Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala o noturno e no vídeo de hoje mais uma nova série aqui pra vocês que é Goof Troop, né? A turma do pateta e eu tô mexendo aqui no menu assim porque senão entra na demonstração no jogo, mas enfim, então eu vou dar início aqui a um novo jogo e durante o jogo eu vou tentar explicar pra vocês aí um pouco mais sobre esse jogo aqui que eu acho que muitos já conhecem, né? Então beleza, vamos ver aqui a história do jogo E aí E aí E aí Beleza pessoal, então... Vou tentar fazer uma introdução rápida aqui desse jogo Ele é um jogo que foi desenvolvido pela Capcom, né? Foi lançado em 93 aí pro Super Nintendo E ele é um jogo de ação e aventura, né? Baseado no desenho animado, né? Da turma do pateta Podemos aqui jogar sozinho, né? Escolhendo o pateta ou o max, né? O pateta aqui ele é devagar e forte O max ele é mais rápido, mas ele é fraco Ou podemos também jogar com dois players, né? Podemos jogar aqui com o nosso amigo aqui, né? Então beleza pessoal, vamos escolher aqui o pateta Vamos com o pateta Esse jogo aqui é bem rápido pessoal Vai ser uma série bem curta aqui Como vocês podem observar são cinco... Cinco fases aqui, né? E é um jogo bem bacana Ele é muito divertido mesmo Joguei muito quando eu tinha meu Super Nintendo Espero que vocês gostem dessa série Vai ser bem rápido, né? Então vai dar aí uns cinco vídeos eu acho, né? Mas vai ser muito bacana Eu espero que vocês tenham entendido ali A historinha do jogo, né? Deixa eu pegar esse sino aqui Tem alguns itens, né? Pelo cenário, né? O sino aqui é pra chamar a atenção dos inimigos, né? Como vocês podem ver E a gente chutou o bloco ali Que deve ter doído o pé do pateta O pró desse jogo aqui pessoal É que é um jogo muito divertido E tem uns puzzles aí Que faz a gente quebrar aqui, né? A nossa cabeça Uns puzzles... Oh, voltei sem querer Uns puzzles bem legais Não! Eu já... Maldita cobra O contra-deus, pessoal Aqui ele é um jogo pequeno, né? É muito pequeno É poucas horas aí pra gente fechar esse jogo Ai, Abelha, sai daqui Eu tenho que... Aqui já tem um... Não é um puzzle aqui, na verdade Sai daqui Ah, meu Deus Não é possível que eu já vou morrer aqui Temos que colher bananas também, pessoal Tem bananas aí pra encher a nossa vida Não, eu quero o sino Não, eu quero o... O hookshot Tem os diamantes O diamante vermelho Eu acho que dá uma vida completa pra gente O diamante verde Eu acho que é um diamante verde Ele dá continue pra gente Né? Sai! Quase que... Ó, frutinha Pra gente recuperar a vida O hookshot a gente pode usar Contra os nossos inimigos Que é bom Olha, ganhei uma vida, pessoal Isso é bom Um sub-gui Talvez tenha alguma coisa aqui pra gente Então, tudo bem Os inimigos Pessoal São os piratas, né? Que tomaram conta aqui da ilha, né? Então, pra derrotar esses piratinhos aí A gente pode usar Os itens que tem No cenário aqui Como vocês podem ver, né? Tem uns... Uns vasos aqui, né? Uns barris, né? Ou também o hookshot Olha Bananas Isso é bom Oi, noturno Aqui eu vou usar o nosso hookshot Pra pegar os itens Olha, ganhei mais uma vida Continue Esses peixes aqui Eu acho que não dá pra pegar, não Pessoal Ok Aqui já tem um puzzle, pessoal Lol Os primeiros puzzles São bem mais fáceis, né? Os outros vão Durante as outras fases Vão ficando mais difíceis Então esse aqui é pra gente pegar essa chave aqui Eu acho que consegui resolvê-lo Nice Beleza Então vamos embora daqui Aqui já não vai ter mais itens, né, pessoal? Aqui acabou A gente pegou os itens todos desse cenário aqui Então não vai ter mais bananas Não vai ter mais diamantes Ó Eu não me abarra não Pera aí Sai Cai Beleza Deixa eu ver se eu acho banana aqui Achei, pessoal Olha só Que cagada Beleza, então Vamos voltar Deixa eu ver aqui Onde que a gente tem que ir Deixa agora Que a gente tem que Matar todos os inimigos novamente Pra Pra aquela porta ali Ser aberta, né? Beleza Pena que essa série vai ser Rápida, pessoal Porque é um jogo Muito legal São cinco fases Só É Essa parte aqui De cima, pessoal É mais pra gente pegar itens Beleza? A gente tem que ir na verdade Naquele outro lado lá Eu vou ter que matar Essa abelha Maldito Errei Toma Beleza Então vamos pegar essa Pá aqui Porque talvez a gente Pega muitas bananas aqui E a gente ganha Muitas vidas, né? Beleza Não tem nada Eu sou muito escavador Olha só Pegou uma cereja aqui Olha, mais uma Quase ganhando mais uma vida Pessoal Mais uma vida Yes Mais Beleza Estamos cavando aí Pateta Não tem mais nada Que eu acho Ok Nada Agora vamos pegar Nosso hookshot Hookshot Aqui novamente Opa Não é cavalo É pra eu pegar E agora sim A gente tem que ir Pro outro lado Aqui, né? Beleza Estamos com a chave aqui Que vai abrir aquela porta ali E tem vários inimigos aqui Que eu já errei Eu É isso Tem mais esses Acho que é porkspins Esse aqui, né? Toma Esse aqui a gente pode usar O nosso hookshot Pra matá-los também Ó Beleza Tem mais um diamante aqui Mais uma vida pra gente Muito bom Já vamos Vamos ficar com sete vidas Aqui já Zap Beleza Deixa eu ver se tem banana aqui Ó, cereja Beleza Vamos subir Ah, a gente que abre Ah, beleza Ok Agora Vamos ter que Para a direita, né? Primeiro Primeiramente Toma Ok Aqui tem essa abelha maldita aqui, cara Só joguei Peguei a abelha E a abelinha? Não, 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 não Não Sai Fez eu perder um pouco de Sangue Malditinho Toma Mais um puzzle E essa aqui é uma chave Mestra ali, né? Uma chave dourada Beleza Eu acho que esse puzzle aqui é Fácil também Eu tenho que parar de falar Beleza 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 Muito bom aqui Consegui resolver esse puzzle Como eu já disse Os puzzles Os primeiros puzzles São bem fáceis, né? Então agora já estamos com a chave aqui da porta do boss, né? Eu esqueci de falar que cada fase tem o seu boss Agora a gente tem que matar novamente esses inimigos aqui pra abrir a porta ali, né? Beleza Bom que eu tô recuperando a minha... Opa Não, não, não Sai Vem aqui Pirata maldito Isso Pode vir aqui agora, ó Vem aqui Tranquilo isso aqui Primeira fase Olha, já chegamos E eu recuperei minha vida Recuperei minha vida aqui Mas, ah Pra derrotar esses inimigos A gente tem que fazer o seguinte Tem que fechar aqui a entrada aqui Pegar o sino Opa Chamar a atenção deles Pra ver Pra que todos Venham pra cá, ó Vem aqui, ô gordinho Aqui, ó Aqui, ó Vem aqui O outro tá lá em cima Isso Vem aqui, bonitinhos Vem aqui, bonitinhos Será que o pé do pateta não dói Dele chutar esses blocos aqui? Então, beleza, pessoal Já vamos, então Pro primeiro boss Da primeira fase Que é fácil O bom também, pessoal É das músicas Eu acho muito show de bola Essas moças Nossa, dá um Dá arrepios Vamos te amassar Ok Vamos quebrar Então, beleza E aí Vamos jogá-lo no mar Hehehe Então, vamos ver Então, vocês vão Ixi, eu já errei aqui Já foi um Opa, não Eles jogam bombas, pessoal Não Maldito Eu não posso deixar ela cair Eu tenho que pegar ela logo de cara Toma, já foi mais um Aí, ó Eu tenho que fazer assim Eu não posso deixar ela cair Eu esqueci Toma Cadê? Maldito Cadê? Vem aqui Toma Tchau Não Perdi mais uma vida Que maldito Nossa, perdi muitas vidas aqui, pessoal Não pode Toma Cadê vocês? Vem aqui Joga aqui Aqui, ó Isso Não, 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 não E tchau Caramba, mano Perdi vida aqui De bobeira, cara Cadê? Vem aqui Toma Agora Yes Estágio completado aqui Primeira fase Fase 1 Que demoramos 8 minutos Para passar essa fase aqui E antigamente aí, né Tínhamos que anotar a senha, né Caso a gente queria prosseguir no jogo Então Pegue caneta e papel Para anotar a senha aqui Do primeiro fase aqui Então Então, beleza, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiverem gostado aí Deixem aquele like Aquele favorito aí Para me ajudar na divulgação do canal E se vocês não forem esquecer Se inscrevam, então Até uma próxima Um abraço Falou Fui E aí